No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Huangue Titan. O Huangue Titan, nome que significa titã do rio amarelo, em tradução livre, foi um dinossauro saurópode do período Cretáceo inferior e que viveu onde hoje é a China, sendo que ele foi descoberto e descrito pela primeira vez em 2006. É considerado como o maior dinossauro da região e provavelmente foi um dos maiores dinossauros não só dos asiáticos como do mundo inteiro. Acredita-se que tinha mais ou menos entre 23 a quase 30 metros de comprimento e pesava entre 45 a 55 toneladas. Aliás, é possível que ele era um membro dos titanossauriformes, então daí você tira de onde ele arrumou tanto tamanho. No entanto, apesar do seu tamanho assustador, ele era apenas um erguivo, se alimentando basicamente de folhas de árvore. E aí E aí E aí E aí E aí